O militante do MPD, Austelino Tavares Correia, assume o cargo de Presidente da Assembleia Nacional. No seu discurso como Presidente da Casa Parlamentar, eleito com 64 votos favoráveis, avança que será um exímio militante da Constituição da República. Austelino Correia está ciente dos desafios do país e assegura que a sua presidência será aberta, participativa, partilhada e assente no diálogo político. Não defraudarei as vossas expectativas, dando o maço de mim, no sentido de ser, acima e antes de tudo, em todos os momentos da minha presidência, o Presidente de todas e de todos os deputados da nação. Devemos cultivar um clima de debate profícuo para que, na diferença, consigamos focar os desafios que o país enfrenta, nomeadamente a luta contra a Covid-19, o combate à pobreza e ao desemprego, o crescimento económico, entre outros. Isso exige de todos os sujeitos parlamentares espírito de tolerância e de diálogo político estratégico. Sem essa animação dialética, maioria oposição, o Parlamento transformar-se-á em qualquer caixa de ressonância propagandística de outros órgãos do poder e não cumprirá cabalmente as suas funções. A Austelino Correia diz também que é prioridade da mesa eleita criar todas as condições para assegurar a reforma do Parlamento, imprimir maior eficiência nos processos legislativos, eliminar os excessos do Regimento da Assembleia Nacional e aprofundar a diplomacia parlamentar, interna e externa. Legenda Adriana Zanotto